Gente bonita, são 12 anos com 15 temporadas de Keeping Up With The Kardashians até o momento e mesmo com a enorme popularidade da família Kardashian-Jenner, tem famoso que não vai com a cara delas, aliás, nem suportam a nossa fada de talentos incontáveis, Kim Kardashian. E você achando que o povo só desprezava a Kylie né? Não, não, não ô! Infelizmente tem mais e esse é o clube de haters da Kim, quem você acha que tá nessa lista hein? Então ó, já vai dedando o botão do like, útil se inscrever e já manda o vídeo pra todo mundo! Beyoncé Beyoncé e Kim tinham tudo pra ser melhores amigas, assim como Kanye West e Jay-Z são, ou melhor, já foram. Kanye West e Jay-Z eram tão amigos que por muitas vezes, trabalharam e criaram muita coisa juntos. Dizem que esse desafeto entre Queen Bey e Kim começou em 2014, quando Beyoncé e Jay-Z não tiveram a consideração de ir para o casamento de Kim e Kanye. Como o povo não perde tempo, levantaram a teoria de que Beyoncé na verdade não queria era ter o desprazer de encontrar com outra convidada, a Rachel Roy, uma estilista americana que teria tido um caso com Jay-Z. Bey, todavia em outubro de 2016 surgiram novos rumores e dessa vez foi sobre o ódio que Queen Bey tem da Kim. As nossas fontes ultra secretas revelaram que Bey estava dando o seu melhor pra tolerar a Kim, mas chegou num ponto que o rança era tão forte que não dava mais. Daniel Craig Daniel Craig é o James Bond da nova geração! Ele é uma pessoa super de boas! Na dele, sem causar problemas, quase que a paz em pessoa. Mas esse 007 não conseguiu segurar a língua e soltou uma declaração na revista JQ criticando o cristal multitalentos Kim Kardashian. Ele disse, olhe para as Kardashians, elas valem milhões de dólares. Eu acho que no começo dessa empreitada de celebridades, elas estavam até indo muito bem, mas agora olhem pra elas. Você vê elas e pensa, o quê? O que eu tenho que fazer é me comportar como um idiota na televisão e eles vão me pagar milhões por isso? Será que ele tá com dor de cotovelo porque elas ganham rios de dinheiro vivendo em frente às câmeras? O que você acha, hein? Amber Rose A ex-namorada de Kanye West acusou Kanye e Kim de ter tido um caso e antes de juntarem as escovas de dentes, Kim namorava Reggie Bush, um jogador de futebol. Amber afirmou com todas as letras que Kim mandava nudes em segredo para Kanye, mas tão em segredo que Amber descobriu tudo. A ex de Kanye fez a fina e anos depois agradeceu Kim por ter tirado Kanye da vida dela e ela fez isso quando já estava feliz da vida com Wiz Khalifa, mas que acabou também não dando certo depois. Javier Barden O que será que Kim fez pro marido da Penelope Cruz? Bom, a resposta é nasceu. Não posso dizer se é ódio ou indiferença, mas quando perguntado sobre por que não sabia quem eram as Kardashians, Javier respondeu, porque eu deveria saber. Ele também comentou que se elas não fizeram nada de importante ou maravilhoso para a sociedade, porque ele deveria ter a obrigação de saber quem são as Kardashians. Olha, vamos conversar sério aqui, este homem claramente não viu o nosso vídeo sobre Kim estar se preparando para ser a primeira dama dos Estados Unidos. Não faço o mesmo que ele e já assiste o nosso vídeo logo depois desse aqui que tá aqui nos cards. Taylor Swift Pra variar, tudo começou por causa de Kanye, pra refrescar sua memória que não é obrigada a dar conta de tanta coisa né? Por isso, lá no início de 2016, Kanye lançou sua música famous, falando muitas coisas desagradáveis sobre Taylor. Lógico que ela não gostou nada e foi xingar muito no Twitter. Além de criticar a música, ela também aproveitou a oportunidade pra falar umas verdades pra Kanye durante seu discurso de aceitação de melhor álbum do Grammy de 2016. Mas não pense que ficaria só nisso não. Kim comprou a briga e postou um vídeo no qual Kanye aparecia com Taylor, que estava dando a benção pra que ele gravasse a música falando dela. Como vocês podem ver no vídeo, Taylor pareceu que não gostou da música, mas depois ela acusou Kanye de ter incluído uma parte que ela não tinha visto, na qual ela estava sendo insultada. Apesar disso ter acontecido em 2016, parece que até agora eles ainda não se reconciliaram, se você souber de alguma coisa me fala. E por causa do ódio que nasceu dessa treta, os fãs da Kim entupiram o Instagram da Taylor com o emoji de cobra, porque a própria Kim chamou a Taylor de cobra. Mas, como vingança é um prato que se come frio, um ano depois em 2017, quando Taylor lançou o Reputation, ela fez um monte de referência contra Kanye e Kim e durante a sua turnê, ela teve a coragem de usar o símbolo da cobra como forma de empoderamento e pra superar o cyberbullying dos fãs da Kim. O que você achou disso, hein? Chloe Grace Moratz Chloe é outra que não gosta de Kim. Em 2016, quando Kim Kardashian postou uma semi-nude, Chloe tweetou, Eu sinceramente espero que você entenda como é importante traçar metas de vida para as mulheres jovens, ensinando a elas que temos muito mais para oferecer do que apenas nossos corpos. Kim não levou desaforo pra casa e alfinetou Chloe com um tweet que dizia, Vamos todos dar as boas-vindas para Chloe no Twitter. Por que ninguém conhece ela mesmo? Ah, sua foto de capa na revista nylon ficou linda viu fofa? Ela estava se referindo a foto de capa de Chloe, onde ela parece quase nua. Depois, Chloe colocou mais lenha na fogueira. Aquela foto não tinha nada a ver com autoconfiança, ela foi feita com o cunho voyeurista e eu acho que é inapropriado para as mulheres jovens verem esse tipo de coisa. Eu odiaria saber que as meninas pensam que elas precisam postar certas fotos para ganharem curtidas, holofotes e atenção masculina. Gente, militou toda! Mas não acabou por aí não. Quase dois anos depois dessa briga, lá em fevereiro de 2018, Kim usou disso pra promover seu novo perfume. Empreendedora faz assim né meus amores? Kim ainda diz que ia mandar amostras grátis do perfume dela para os fãs e haters tutupão e ela ainda fez questão de mostrar nos stories os escolhidos. Chloe estava na lista, mas disse que nem chegou a ver o perfume e uma pessoa já tinha se encarregado disso. Aí eu me pergunto, será que o perfume tinha cheiro de treta? Me diz aí nos comentários! E digo mais, é claro que tem mais gente nessa lista, mas não custa lembrar que isso só traz mais dinheiro pra Kim Kardashian. E me diz aí, cê acha que faltou mais alguém nessa lista? Será que tem filial desse clube aqui no Brasil? Tô te esperando aqui nos comentários e se gostou, manda esse vídeo pra todo mundo, mete o dedo no like e se inscreva! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!